Chocolate quente Em um liquidificador, adicione o chocolate em pó, o açúcar, junte o leite ninho e bata os ingredientes. Despeje em uma panela Leve ao fogo baixo Mexa sempre até ferver Desligue o fogo Adicione o creme de leite E mexa bem até ficar homogêneo Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo E sirva-se Se gostou, deixe seu like e compartilhe Obrigada por assistir, inscreva-se no canal e siga as redes sociais. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí